Olá meus amigos e minhas amigas, olha só minha gente, hoje vamos limpar aqui esse quintal Estamos preparando, lá em cima tem uns pés de mandioca, o vizinho roçou esse capim aí O capim tava muito grande, ele foi roçar o capim dele, cachorro tá latindo né, cachorro do vizinho E capim o meu também, esse meu terreno aí ele é meio lote, meio lote aqui em São Paulo É 5 metros, largura, como aí é numa curva, lá na frente foi pra 9 metros e aí no fundo ficou Olha esse pontãozinho aí, o terreno do vizinho é igual o meu, ele é 1 metro e meio só Aí no final da rua, aí na outra rua, no fundo do quintal, a rua é lá em cima, aí é no fundo do quintal Tem uma saída né, e aí era um terreno só, dividiu no meio E a gente, esse terreno aí em 2001, em 99 de 2001 O rapaz me deu esse terreno pra mim construir uma casa pra ele, muito grande E eu tô fazendo a minha casa aí Esse terreno é estreitinho, mas pra fazer uma escadinha, igual foi no fundo do outro lado E é isso aí né gente, um abração aí a todos vocês que compartilham, que ajudam esse canal Aí ó, o vizinho, ele agiu um pé de mamão Nos próximos vídeos eu vou mostrar pra vocês aí, eu arranquei as mandioca que vocês vão ver aí E plantei o couve, ficou bacana Aqui é um pé de mamão Então eu vou pegar aqui ó, e vou enxergar a terra mesmo Aqui, o vizinho roçou, e ele não percebeu que é um pé de mamão Então, um atalhinho cortou, só chegar a adubo aqui ó Aí tem alguns cascais né Adubo aqui ó Tudo isso aí gente, é aterro, que a gente cavou o terreno lá em cima e foi trazendo aí pra baixo né Viu uma longuinha aqui pra ver como é que tá viu Já tiramos muito lixo aí, lixo o que? Pedra de balde, garrafa Olha esse pézinho de mamão aí ó, que tá brotando Lá em cima, perto da casa também vai ter outro, que nesse vídeo tá pequenininho Aí eu tô colocando um pouquinho da minha água né Aí ele tava muito seco né E lá no final do vídeo, vocês vão ver um pézinho de mamão encostado da casa A casa não tá rebocada, agora eu já reboquei Depois eu vou mostrar pra vocês como é que tá lá Tem pra ter pé de couve, olha ficou muito legal Esse capim aí que vocês vão ver, ele começou a se decompor e eu aterrei todo esse capim Isso aí é pedaço de madeira de quando eu construí a casa aí Esse pedaço de madeira aí é de um tempo atrás aí ó Muito cascalho aí ó Olha o capim, esse capim foi todo aterrado né E virou adubo E eu plantei couve em cima dele Isso aí já tem vídeo no canal mostrando os couve né E eu vou mostrar mais um pouco Olha aí ó Isso aí vai virar adubo E vai sustentar a água com mais tempo ó Porque o sol não vai bater na terra Isso aí é uma técnica que eu aprendi lá no nordeste com meu pai E se chegar a todo mato Um pé de mandioca, pé de milho Isso aí é muito importante ó Olha lá em cima ó Lá em cima tem um pézinho bem pequenininho E no final do que vocês vão ver aí Hoje então chegamos aqui, limpamos bonitinho Depois eu vou plantar mais mandioca Essa aqui eu plantei aqui ó Era quatro pés E aqui ó Pra cá Colocamos aqui os capim tudo Aqui no tronco da mandioca E aqui tem o tubo do PVC Que desce a água do quintal Então eu desviei pra cá Pra quando der uma chuvinha A água molhar bem aquela terra ali ó Essa terra aqui é terra de aterro Quando foi feita a escavação dessa casa aqui Aqui falta acabar Ali pra cima já tá acabado E é isso aqui ó Ficamos por aqui, um forte abraço E até o próximo vídeo Fui minha gente Tchau, tchau